Olá, Fabrício Vanessa aqui. Nesse vídeo eu quero falar com você sobre uma palavra, uma palavra em específico que realmente fez com que as coisas acontecessem para mim. Eu repeti consistentemente essa palavra. Existem várias outras também, mas eu vou explicar especificamente sobre essa aqui, o porquê que essa é importante e que na minha visão é realmente a primeira que você deve dizer. Essa palavra é decisão. Decisão. Eu estou decidido a fazer tal coisa. Essa, para mim, sinceramente, indiscutivelmente é a primeira palavra. E eu vi isso primeiro na teoria, né? Para mim, nos melhores livros que tem sobre sucesso, no livro As 16 Leis do Sucesso, que é uma versão atualizada do livro As Leis do Triunfo, do Napoleão Hill. Também no livro do Anthony Robbins, Desperte Seu Gigante Interior. Em ambos os livros eles falam exatamente sobre isso, né? É óbvio que o primeiro passo para você ter qualquer coisa na vida é você saber exatamente o que você quer. É óbvio. Mas depois que você sabe, é preciso decidir, tá? E o que é decidir? Decidir é realmente assim, é não ter a opção de desistir, basicamente. Isso é que é decidir, né? Você falar, olha, eu vou fazer isso independente do que eu tiver que fazer, independente do preço que tiver que pagar. E esse preço, na maioria das vezes, não é financeiro. É, eu vou fazer isso. Isso é uma decisão, sabe? Eu, há quase dois anos atrás, né? Eu vou gravar depois um outro vídeo mostrando uma carta de decisão que eu fiz, né? Eu até falei isso numa live que eu fiz na semana passada, mas eu quero falar um vídeo específico sobre essa carta, porque ela é fantástica mesmo. É, e nessa carta eu decidi que eu me transformaria no melhor reprogramador mental possível. No melhor possível. É, e olha, isso tá acontecendo. Isso tá acontecendo. E eu percebo isso não só na minha vida, mas a prova maior disso, né? Como eu tenho impactado positivamente diversas pessoas com meus conhecimentos exatamente sobre essa parte, né? De mudança de mentalidade e tal. É, mas foi uma decisão, tá? Foi uma decisão. É, existem outras palavras, outras frases, vamos dizer assim, que você precisa se dizer, né? Como, é, eu posso, eu consigo, eu mereço, depois eu sou, né? Algumas pessoas têm essa dúvida, né? Ah, Fabrício, mas se eu falar que eu tô decidido a fazer isso, quer dizer que eu não sou. E se eu falar que, é, eu tenho que achar que eu sou pra eu ser, né? Algumas pessoas que já entendem mais isso sobre a lei da atração, sabem muito bem do que eu tô falando. E o eu sou é realmente importante, sabe? Mas eu falo assim, na minha experiência, tanto nos estudos como na minha experiência prática mesmo, a decisão tem que vir antes do eu sou, tá? Na minha, na estratégia, vamos dizer assim, que eu uso, né? De, é, pra alcançar objetivos, primeiro, é, definir precisamente o que quer, segundo, decidir isso, e terceiro, criar uma mentalidade de sucesso. E nessa mentalidade de sucesso está incluído o merecimento, você ter o sentimento de capacidade, e aí você sentir que já é aquilo, né? Então, no meu caso, quando eu fizer o vídeo específico sobre essa carta de decisão, você vai perceber isso, é, que primeiro eu decidi que seria aquilo, e depois, cara, quando eu comecei a ler aquela carta, isso me trouxe um senso de força tão grande, que aí eu tive a capacidade de falar, eu sou isso, sabe? É, é, é bem provável que se eu invertesse, é bem provável que se eu invertesse, não funcionaria, né? Aí eu falar que eu sou algo, mas, é, eu não tá decidido, é, provavelmente não iria acontecer, provavelmente não iria acontecer. Então, um conselho que eu te dou nesse vídeo, é, decida, se você já sabe precisamente o que você quer, primeiramente decida que você vai fazer isso. E o que que é decidir? É, identificar o preço que você vai precisar pagar por isso, e decidir, olha, o preço é esse, e eu vou pagar esse preço, tá? É, esse é o primeiro passo, esse é o primeiro passo, na minha visão, é o que tem funcionado pra mim, e depois desse primeiro passo, aí vem, né, a questão de sentir que já é aquilo, tá? Isso, pra mim, na minha experiência prática, é uma segunda etapa, tá? Eu fiz um vídeo, é, algum tempo atrás, falando sobre, uma palavra que você nunca deve dizer, né, que é o tentar, que quando você fala tentar, você tá, é, já tá considerando a possibilidade de não dar certo, e na maioria das vezes isso acontece, e esse aqui é exatamente o oposto. Quando você fala, estou decidido, até nesse livro, Desperte Seu Gigante Interior, do Tony Robbins, fala isso. É, quando você decide, mesmo que você não saiba como fazer aquilo, enfim, tudo conspira. Pra que isso que você decidiu que vai fazer, realmente, é, apareça situações, né, pra que isso realmente aconteça, tá certo? Então, deixa um comentário aqui, é, eu gostaria muito de saber o que você tá decidido a fazer, né? O que você, até o momento, gostaria, né, simplesmente gostaria de fazer, mas, é, que você está decidido ou decidida a fazer? Coloca aqui nos comentários, sabe? Existe uma enorme diferença entre simplesmente querer algo e estar decidido a fazer algo. Querer é muito fraco, querer é, tipo assim, ah, isso vai ser muito bom se isso acontecer, se eu não tiver que fazer nada, tá? Decidido, eu falo muito aqui de ação, né, quando você decide, você mostra que você tá disposto a entrar em ação, e aí, as ações, mesmo que você não saiba quais são, elas aparecem pra você, elas vêm através de insights, enfim, diversas outras formas, tá certo? Então, coloca aqui nos comentários, é, o que que você tá decidido a fazer? Eu gostaria muito de saber isso, e em breve eu vou gravar alguns vídeos de decisão, de novas decisões que eu tô tomando pra você se basear também, tá certo? Fez sentido isso aqui que eu conversei com você? Se sim, dá aqui um like, é, se inscreva no canal, se você não é inscrito ainda, e também ative o sininho pra não perder nenhum dos próximos vídeos. É isso, grande abraço e até a próxima.